Eu meto em Mino Jardim aqui, vou ficar lupando ele numa palha de merda aqui, mano, ele vai pegar tier 3 ali. É, ele deve tá 9-9. Meu Deus, velho, achei que era Cup The Grace, mano! Que isso, velho! Nossa, tá sendo muito frio, mano. Ele tá com Bloodlust potente em mim já. Eruptions pra tá. Não vou pular nunca. Humilhado! Nossa, tô indo pra amém, tá? Cuidado, cuidado, bota, bota, bota. Nossa, destroçado, irmão! Tem. Ah, o Noed tá aqui na 2-wall, mano. Pera, ele tem Noed mesmo? Tem, tá aqui aceso. Será que ele vai... Nossa, bombinha. Ele vai muito vir no Noed, vou só salvar, cara. Arrasou. Vai dar merda, eu acho, hein? Bambuzo! Nunca. Tu tem o Breakable? Anca, Bill! Filho da f****! O Bill é muito ruim, cara. Não vai dar pra tirar... Tá tirando Noed? Ele tem brinquedinho, então. Que isso, cara? Minha vez de trocar. Anca, Bill! Ah, ele beitou! Ele é muito esperto, ele beitou aqui pra esquerda, mano. O que é que eu preciso entrar saí? Você tá saí, alguém? Achei, não vai dar, tá os dois daquele lado. Ah, só vai embora, mano, eu tenho o Kobe. E já era, a galera estacionou. Calma, eu vou dar o Kobe, eu vou dar o Kobe, eu vou dar o Kobe. Pula, o cheiro não... Pera, calma, calma. Ele vai te pegar, será? Não, ele ligou a serra, não vou tancar, não. Vou gerar o pneu. Hoje vai acabar o bagulho dele, mano. Tô chegando no Edge. Vai tomar chica todo mundo. Vamos pegar outro ponto. Chega no outro? Meu Deus, é muito monstro, velho. Meu Deus. Parabéns. Eu sou muito bom, papo reto. Não tem como, não tem como. Não, foi inacreditável. Cara, ele tem... Eu não vi que eu tava com o brinquedinho, mano. Conseguiu, amor? Tá do meu lado direito aqui. Vai sair de visibilidade, saiu, spyling, hita direto, hein. Cuidado. Ah, o que é isso? Dá W junto, dá W junto. Se um tomar hit e o outro estiver longe, é uma merda. Nice. Você foi 3, suco? Ele vai no suco. Putz, o Craving tava no 7, mano. Vou me curar e tentar te tancar, suco. Tem kit? Eu tô aqui, suco. Se quiser. Dá W, dá W, dá W, dá W. Dá W, dá W, dá W. Queima, queima, Craving. Não tem lanterna. Não, peraí, cadê? Ih, caralho. Volta aí. Vê. Ô, suco, eu tenho o BT no kit, mano. Hum, passou, passou. Tem palixão, tem palixão, tem palixão, tem palixão. Deixa eu usar o BT, 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 BT. Opa. Tá do W, dá W, dá W, dá W, dá W. Let's go. Thank you. Não, fiquei desesperado, mano. Que em vez de ele ir pro 7, o Craving tava pra tancar, ele foi pro meio do mal. Mas ele já voltou, mano. Cara chato, cara. Cadê ele? A mãe dele deu pra ele. Infinita ali na pedra aqui. Vou pegar nobe aqui, mal parece. Pega em vez lá no... Ela errou! Meu... Meu Deus, que crime! Eu errei a janela, ela errou o hit. Aí é foda. Em cima, tá ligado? Entra agora, entra agora, entra agora. Ué, ué. Ele vai tentar o cash. Dou um save, galera, vai. Mas... Tá no 90 aqui, hein? Vou ficar aqui embaixo, então. Se conseguir ele ligar, mano, pra ativar meu adrenalóco, ele tá me travando na escada. 3, 2, 1, agora. 3, 2, 1, agora. Tô contornando por fora da cheque, tá? Cadê ele? Fora da cheque, fora da cheque, relião, relião, relião. Abrir, hein? Abrir, hein? Tô dois cravendo ali. Eu tô vendo. Eu vou fingir que vou... Eu vou fingir que vou pra esse, vou pro 8. Tá. Dá de boa? Eu saio, eu acho. Dá, dá, dá. Ô, Vland, eu vou dropar seu kit aqui na saída. Não, 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 não dá pra pegar o 8, mas eu tento. Ah, ele desistiu. 6. Nossa, que bonito. 70 aqui. Vou abrir. Hum, tu me travou, mano. Dá palete. Dá? O quê? Nossa, muito monstro, velho. Caraca, eu não sabia que dava pra dar palete save no poder do Wesker, mano. E o Cravinger não entrou? Calma. Ah, eu sou a obsessão. Tudo isso pra salvar stack, mano. Ah, cara. Não, isso está aqui. Ok. Ah, 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 ah. Ali, desistiu. Ah, 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 ah. Olá. Ah, ali, desistiu. Ah, ali, desistiu. Ficou puto! Nossa, caramei, mano! Acabou, estou abrindo. Estou indo para o oito, vocês abriram? Oito, peguei agora. Ah, ele vai aí? Ah, ele me odeia, ele me odeia, ele me odeia. Consegue abrir? Aham. Ele está quase sem stack, mano. O cara não querendo me irritar, porque eu sou uma obsessão muito engraçada. Ele está em você? Levantei. Oh, Deus. Nice! Ah, agora você Rita, né? Nossa, eu já vou sair da jungle e pegar esse feno aqui. A gente está no sete ou no três, eu acho que é sete. Eu estou fundo dois aqui. O que? Vai pegar o feno? Tô no feno aqui. Ah. Nossa, esse feno é muito ridículo, mano. Sério. Tipo, não tem o que a Huntress fazer, ela só pode dar W. Ela me guivou. Ela não tem outra opção além de dar W. Não, voltou para mim. Ela não está nem pegando o Chase comigo, para você ter ideia. Nossa, ela pegou o Chase só agora. Ela vai dar M1. Vou continuar girando o feno. não. 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 Não! Não, não. Peguei em 7, 2 e 6. A quanto já? R$100. Ok Não, não, se quiser me deixar morrer eu aceito, cara Aô, tem DL, 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 DL Por isso que ele salvou, tem Deliverance Tá, mas qual que é o plano? Ele vai pular e vai correr pra qual? Tá esperando o bagulho Ele tem um sprintzinho Caralho Nossa Eu entendi porque ele trocou, eu tinha esquecido dela Meu Deus Amém 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 Amém